Valdemoro, Agosto de 2020 Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, versículo 29 e o versículo 31 A paz do Senhor, companheiros da obra missionária, esse texto bíblico nos enche de fé e esperança para o momento que estamos passando e nos deixa algumas lições. Mesmo as pessoas mais fortes se cansam, mas o nosso Deus Todo-Poderoso não se cansa nem se fadiga. E é Ele quem dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se avançamos com nossas próprias forças, desmaiaremos e desfaleceremos totalmente. Mas os que confiam no Senhor, renova suas forças e sobe com as asas como de águia. Correm e não se cansam. Esse é o Deus a quem servimos, que renova nossas forças e nos faz avançar diante das adversidades desse mundo perdido. Aqui em Espanha, estamos vivendo a segunda onda do coronavírus, onde já tem muitos casos de contágios, fechamentos de cidades e o número de mortos aumentando consideravelmente, ao ponto do Exército voltar a montar hospitais de campanha em algumas localidades. Porém, o governo, de momento, decidiu não fazer o confinamento obrigatório em todo o país, deixando por conta dos governadores de cada estado fazerem segundo a necessidade. Por isso, agora, estamos vendo que o isolamento está sendo feito por cidades ou condomínios, onde o vírus já está se espalhando. A novidade é que o vírus não desaparece com o calor do verão, porque aqui estamos provando temperaturas de mais de 40 graus e a pandemia continua. Outra informação importante é que a taxa de mortalidade é mais baixa em relação ao início da pandemia. Segundo os especialistas do Ministério da Saúde, é devido a dois fatores. Os infectados são mais jovens. Sete de cada dez casos ocorrem em pessoas com menos de 30 anos de idade. E a maioria dos detectados são assintomáticos. Eu, particularmente, creio que a redução no número de mortos são as orações dos santos em favor dessa nação e a imensa graça do Senhor. Creio também que Deus nos dará graça para vencer também essa batalha, porque a graça e a misericórdia do Senhor nunca diminuem. Ele nunca está muito cansado para nos ajudar ou ocupado para nos socorrer. Começamos o discipulado com Rebeca e o Lenda, para em um momento oportuno poder realizar o batismo delas em águas. Orem para que o Espírito Santo esteja falando aos corações delas nessas classes de discipulado. Aqui na igreja, em Valdemoro, estamos fazendo os cultos presenciais com as medidas de segurança que são necessárias. Estamos passando por momentos difíceis. Tivemos uma baixa significativa na congregação. Os irmãos ainda não estão assidos aos cultos. O nosso irmão Aimé, que foi discipulado e estava esperando os rios serem liberados para realizar o batismo em água, foi para Barcelona, porque ali abriu uma porta de emprego para ele na sua profissão. A nossa professora da Escola Bíblica Dominical, Jennifer, casou-se no dia 12 de julho e foi morar na capital, Madri. O casal Nicoleta e Mihai, que eram obreiros aqui na igreja, Deus os abençoou e compraram uma casa própria em outra cidade e foram de mudança para ali. Nos sentimos alegres pelas vitórias dos amados irmãos. Porém, a igreja, que está no seu começo e no processo de consolidação, ficou debilitada com a ausência desses irmãos. Um candidato ao batismo, uma professora de escola dominical e dois obreiros que foram formados aqui nessa igreja. Creio que o soberano Deus nos deu o privilégio de formar esses obreiros para a sua seara nessa terra. Também creio que onde Deus começou a sua obra, Ele a aperfeiçoará e nos dará forças para continuar essa obra. Porque esperar no Senhor é confiar nele e saber que a força prometida nos ajuda a superar as dificuldades do ministério e continuar servindo-lhe com amor e fidelidade. Continue orando por nós. A obra missionária aqui na cidade de Valdemoro, Espanha, ainda necessita novos mantenedores. Grato por vosso apoio, em oração e contribuição, deixamos o nosso abraço a todos. Missionários André, Claudineia, Rebeca e Blenda. Missionários André, Claudineia, Rebeca e Blenda.